Como é que é para ti tomares uma decisão? Será fácil? Será desafiante? Hoje vamos falar sobre a importância da tomada das decisões no nosso negócio. Bora lá! Bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana F.M. e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo. Das aventuras e desventuras do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Tomar decisões é para muitos empreendedores um verdadeiro desafio. Fazer escolhas, saber o que escolher, decidir. Pode ser um desafio para todos nós, quer sejamos empreendedores ou não. Mas no nosso caso, que somos empreendedores, que muitas vezes trabalhamos ainda sozinhos, tomar essas mesmas decisões pode ser tão desafiante que acabamos por não as tomar. Mas o facto de não tomarmos uma decisão, isso também é uma decisão. Sim, uma não decisão também é uma decisão. Quando escolhes que estratégias estás a usar para comunicar o teu negócio e acabas apenas por te singir às redes sociais, isto também é uma decisão. Quando escolhes não enviar uma newsletter, também é uma decisão. Quando escolhes não arriscar numa nova forma de comunicação, isto também é uma decisão. Porque ao não te arriscares, ao não saires da tua zona de conforto, continuas exatamente no mesmo sítio. Por isso é tão importante tu tomar as decisões, tu arriscares, tu fazeres experiências, tu testares no teu negócio. Sendo tu a CEO do teu negócio, tens esse papel na tua mão. Assim, ao tomares as tuas decisões, há aqui alguns pontos que é importante que tomes em atenção. As tomadas de decisões podem ser mais ou menos racionais, mais ou menos intuitivas, mais ou menos emocionais, dependendo do contexto, dependendo exatamente da decisão que temos para tomar. No entanto, é importante que elas sejam conscientes, mesmo quando é uma não decisão. Mesmo quando tu decides que não vais escolher e vais continuar a fazer o mesmo. Para facilitar este processo de decisão, se calhar o primeiro passo é que tu te coloques fora dessa situação. Que tu te coloques quase como um espectador daquilo que está acontecendo no teu negócio. Para que tu tenhas uma visão externa daquilo que está a acontecer ou daquilo que pode acontecer com essa tua decisão. Por isso, não sejas impulsivo quando tomas essa decisão. Toma uma decisão ponderada, onde tu possas colocar os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens, os pontos positivos e os pontos negativos. Por exemplo, num papel, mentalmente, tenhas esta visão panorâmica desta tua decisão ou desta tua não decisão. Isto vai permitir-te que esta decisão seja tomada de forma mais rápida e mais assertiva. E, consequentemente, vai gerar resultados mais rápidos e mais positivos no teu negócio. Nem sempre vais fazer a escolha certa e está tudo bem. No momento da decisão, confia em ti. Confia no caminho. Confia no universo. E vai. Mesmo com medo. Bora lá. Evita procrastinar. Não deixe-se a decisão na mão dos outros. Toma essa decisão por ti e pelo teu negócio. Se neste momento estás prestes a tomar uma decisão, sim. Se neste momento já assististe ao evento da A Voz ao que Sabes e estás prestes a tomar a decisão de te juntares ao programa PodLab, confia em ti, na tua intuição, confia em mim. Confia na comunidade à qual te vais juntar. Confia que este passo vai fazer a diferença no teu negócio. Confia que este passo te vai trazer mais clareza. Confia que este passo te vai ajudar a divulgar o teu negócio que, de outra forma, seria muito mais complicado. Confia que vais ter acesso a uma comunidade, a uma aldeia maravilhosa de podcasters. Confia que vais ter este acesso a este grupo de influência que te vai alavancar, que te vai puxar para cima, que te vai compreender. E eu, como mentora, estarei lá para te ajudar neste passo a passo rumo ao lançamento do teu podcast e ao crescimento do mesmo. E, consequentemente, vai fazer com que o teu negócio passe para o próximo nível. Eu estou à tua espera no PodLab. 90 dias para lançares o teu podcast e fazer crescer o teu negócio. Espero por ti. www.lilianfm.com.br PodLab Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana, trago-te um novo episódio. E uma nova empreendedora para conhecer-se. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir. Para info.lianfm.com Um beijinho. Muito sonoro. Xua!